A beleza do animal é tão sobrenatural Que ofusca a luz do dia É cavalo de varão que um dia virou o peão E isso nos trouxe sorte Até Dom Pedro montou, cantou espada e gritou Independência ou morte Anga larga, machador Herança que eu herdei do meu pai e meu amor Anga larga, machador Era um sonho de menino, Deus mudou o meu destino